E para garantir atendimento às pessoas, é necessário que haja leitos suficientes e em quantidade para que a população possa ser atendida. Estou aqui ao vivo com a doutora Jesus Mouzinho, já está aqui conosco, ela que é da Fundação Municipal de Saúde, e vai falar a respeito desses leitos aqui na nossa capital para o atendimento da população. Doutora Jesus Mouzinho, muito obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí. Os números mostram um avanço da doença projetada aqui na capital. Hoje, Terezina, tem leitos suficientes para o atendimento dessa população? Como vocês estão administrando esse assunto? Boa tarde. Boa tarde. Está ouvindo? Sim. Bom, então assim, o que que Terezina, nós temos a rede pública e a rede conveniada e a rede privada, né? Então, a gente tem os hospitais municipais e a gente tem os hospitais estaduais e da rede privada. O que que nós temos no município, considerando o município de Terezina? Como nós estamos organizando? Ou nos organizamos e estamos ainda nessa finalização de organização? Hoje, Terezina tem 10 portas abertas de atendimento, que são os 10 hospitais municipais, mais as 91 unidades básicas de saúde. Que dessas unidades básicas de saúde, a gente tem 21 unidades preparadas, 20 unidades quer dizer que atendem síndrome gripal, exclusivamente. E aí, o que que a gente tem nessas unidades? Aí nós organizamos, segundo a própria orientação da Organização Mundial de Saúde, os serviços próprios para poder fazer o atendimento de covid. E hoje nós temos, no município de Terezina, o Hospital do Monte Castelo, que tem 50 leitos e desses 50 leitos a gente tem, até com a organização de 7 leitos de terapia intensiva e os 43 leitos de enfermaria, considerando que boa parte desses pacientes precisariam de internação, mesmo que não sejam leitos de UTI, mas eles precisam ser conduzidos numa enfermaria. A gente, para a gestante, a gente organizou a maternidade do Promorá, 20 leitos na maternidade do Promorá. Nós temos o Hospital de Campanha, que a gente está finalizando, encerrou ontem o processo seletivo. Hoje a gente já começou a convocar os profissionais. Para a gente, são 86 leitos no Badminton, ou Pedro Bausin, né, o nome do hospital. E a gente tem o Hospital Fraternidade, com 30 leitos e um leito de estabilização para esses pacientes que também precisam, no pós-atendimento, continuar, por exemplo, o seu tratamento ainda internado. Esse é o cenário do município. E a gente está sendo montado um anexo do HUT com 60 leitos de terapia intensiva. Que a gente, se as pessoas passarem lá próximo do HUT, a obra está acontecendo e a gente quer que isso tudo está finalizado até o final do mês. Doutor Jesus Mozinho, a senhora trouxe esses dados só de leitos, vamos dizer, novos, que estão sendo montados no Hospital Pedro Bausin, já seriam 86, mais os do HUT, mais 60. Então você vai vendo aí a quantidade de leitos novos. Agora, tem sido fácil para a Fundação Municipal de Saúde conseguir esses equipamentos? Porque a informação que nós tivemos é que 70 equipamentos de respiração não teriam chegado aqui na cidade de Teresina. Para onde iam esses respiradores e como isso afeta o sistema de saúde da cidade? Aonde iam esses respiradores? Vocês sabem, por exemplo, nós estamos organizando dentro do HUT. O HUT hoje é a maior referência de terapia intensiva. Às vezes a gente pensa assim, vamos montar leito de terapia intensiva. Mas eu não posso montar leito de terapia intensiva em qualquer lugar. Eu preciso ter... O leito de terapia intensiva tem uma condição que é o apoio logístico desse leito de terapia intensiva. Não é só o respirador e o monitor. Tem toda uma logística disso. Daí a necessidade dos 60 leitos de UTI que nós estamos montando serem no alerte do HUT. A gente teve problema com os respiradores, mas a Fundação já tomou as providências cabíveis e a gente está reorganizando e correndo atrás disso. Até porque vocês sabem que esse não é um problema de Teresina, nem um problema do Estado do Piauí. É um problema nacional. A escassez de equipamento, a escassez de EPIs, a escassez de tudo no Brasil. Mas a Prefeitura já tomou todas as providências. A Fundação Municipal, através do doutor Moura e do Diretor Administrativo Financeiro, que é o senhor Franzé, já tomaram todas as providências. E eles já estão fazendo negociações com outra empresa para a gente ter os ventiladores mecânicos. O que eles ficariam? A gente, além dos 60 leitos que a gente está montando, que já vem com respirador, que esses aí já são assegurados os equipamentos, a gente tem uma expansão para o HUT de mais leitos de terapia intensiva. Então, esses ventiladores teriam para a gente dar esse suporte ao HUT de aumento de leitos. de maio, hoje o HUT, nós fizemos uma programação de 53 leitos para o HUT, além dos 60, obviamente. E a gente, desses 53, a gente já tem 18 funcionando. Então, os ventiladores seriam para complementar esses leitos do HUT, aumentar os leitos, completar os leitos do Monte Castelo, aumentar os leitos de estabilização no Badminton, porque hoje nós estamos só com 5 leitos de estabilização. E a nossa programação de ventilador mecânico é para mais leitos dentro do próprio Badminton e na rede hospitalar, de acordo com a necessidade. Considerando que, sim, do total de doentes, a gente tem uma parcela desses doentes, precisarão não só de trenação, mas precisarão de ventilação mecânica. E Terezinha trabalhou nessa perspectiva. Jesus Bozinho, a senhora deixou claro que esses 70 equipamentos que não chegaram, que teve problemas, iriam para o HUT. Só uma questão, eles viriam de onde? E qual foi o problema exatamente com esse? Foi um problema com a empresa? Qual foi o problema exato? Eu não sei os detalhes de negociação. Acho que vocês poderiam conversar com o diretor administrativo financeiro, até porque, assim, o meu papel é o papel do planejamento da organização assistencial. Os trâmites burocráticos, eu não participo muito desses trâmites, considerando que nós somos, a minha parte é na própria assistência. Então, eu só sei o que todo mundo sabe, é que não vieram, mas os detalhes, como foi essa negociação, essa logística, eu acho que se vocês conversarem com a direção administrativa da fundação, vocês terão melhores esclarecimentos. Bom, e qual o peso que isso tem para a rede em si? É muito complexo? Isso afeta muito o planejamento que foi feito para atendimento da população? Quando você tem uma situação dessa, é ver o planejamento. E quando você está numa pandemia, e aí são os trabalhos, até porque a gente nunca tinha participado de uma pandemia a primeira vez, então, mas todos os trabalhos que falam de pandemia, eles dizem que os planos de contingência, eles são flexíveis. Então, assim, eu tenho uma situação hoje, essa situação amanhã já pode ser outra, a situação amanhã, depois de amanhã, já pode ser outra, e eu não posso ter o planejamento engessado. Então, esse planejamento que a gente faz, a gente está fazendo de acordo com as pesquisas, por isso da importância da pesquisa, e de acordo com essa necessidade que a gente vai tendo, e a gente acompanha diariamente a taxa de ocupação, o número de leitos da rede, exatamente para a gente trabalhar nessa perspectiva e tentar nos dar o melhor para a população. Esse é o objetivo ímpar da Fundação Municipal de Saúde, é atender melhor a população e fazer o melhor que a gente pode. E esse planejamento prevê, por exemplo, atendimento a demandas de pacientes de outras regiões, do Piauí e até de outros estados, principalmente do Maranhão? Nós trabalhamos em cima da população de Teresina, nós trabalhamos, nós somos hoje divididos em regiões de saúde, e o município de Teresina, ele é referência para 31 municípios, que são a região de Entre Rios, que a gente faz parte, e a gente quando faz o planejamento, a gente trabalha nessa perspectiva. Por isso que nós nos juntamos, estado, município, rede privada, porque aí a gente trabalha numa perspectiva macro, né? E se vocês olharem, o Teresina e o estado do Piauí têm trabalhado, têm tentado se juntar nesse processo, e é obrigado a gente se juntar a todo mundo, exatamente para ver o Piauí. E aí a gente não pode ver o estado do Maranhão, o estado do Piauí, cada estado tem que trabalhar na perspectiva do planejamento, da sua população, do seu estado. Tá certo. Quero agradecer a doutora Jesus Bozinho, muito obrigado pela participação aqui conosco no Jornal do Piauí, trazendo esclarecimentos sobre a administração dos leitos de UTI aqui na nossa cidade. Muito obrigado, doutora Jesus Bozinho. Obrigado. De nada, para cantar agora. Tá aí, muito obrigado, doutora Jesus Bozinho. Elevaldo Barbosa, vejo como é difícil, complexo, né? É, a própria reorganização do sistema de saúde aqui em Teresina, conforme explicou aí a doutora Jesus Bozinho, já revela o quão é complexa essa questão toda. Você percebe que a Prefeitura equipou unidades básicas de saúde, UBS, para tratar exclusivamente de demandas, de fase inicial da doença, equipou o Hospital do Monte Castelo também para esse fim, a maternidade lá do Promorar para atender as gestantes, enfim, é um sistema complexo que ainda tem essa pressão externa que desafia ainda mais os gestores do sistema de saúde aqui da capital Teresina.